Espacial Sou o cavalo selvagem Do norte Amaldiçoe o dia em que me encontrou Round 1 Lutem Esporção Galática Esporção Galática Outra Dimensão Outra Dimensão Raio de Ano Ora, meu Esporção Galática Esporção Galática Esporção Galática Rado Esgraçado Porra Sim Esporção Galática Esporção Galática Esporção Galática Isso termina agora Fora Esporção Galática No caso No caso Round 2 Lutem Esporção Galática Outra Dimensão Outra Dimensão Não é? E? Ou é? Esporção Galática É? 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 Espontando galáxica! Nada a olhar! Isso termina agora! Saiu de... Outras e vencedores! Vencedor! Ninguém ficará no meu caminho! Tchau, tchau!